Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maris da Fábrica Biju, é uma loja virtual de peças de montagem de bijuterias. E trazemos também alguns vídeos passo a passo com inspirações pra vocês, pra ajudar vocês a confeccionar as suas bijuterias. E o vídeo passo a passo de hoje é dessa pulseira, olha só, ela é feita com couro trança chata, fecho de imã E eu fiz aqui uns penduricalhos de cristais, trabalhei os cristais nessas três cores, vermelho, amarelo e azul Que eu amo agora, né? Primavera, verão, a gente vai usar muita Max pulseira e também super coloridas Elas vão continuar, né? A Max pulseira, o pulseirismo continua em alta, quanto maior, melhor e coloridas Olha só como que ela fica no braço, ó. Ela ficou um pouquinho grande pra mim, se fosse pra mim, ela teria que ser um pouquinho menor Tá? Mas eu fiz maiorzinha de propósito, tá? Porque essas peças que eu fabrico nos vídeos, eu vendo elas aqui na minha cidade Então as meninas reclamam que eu só faço pulseira pequena, que eu faço medida no meu braço Então eu tenho feito algumas maiores, justamente pra eu poder repassar pra elas Olha só como ficou, essa pulseirinha ficou super fácil de fazer, gente, e muito linda Não há quem não goste, tá? Essa pulseirinha, como eu falei no vídeo anterior, que agora eu vou trazer uns kits, tá? De semi-prontos, né? Das peças que eu estou confeccionando nos vídeos Essa pulseirinha também vai ter o kit lá na loja, você vai na categoria kits semi-prontos, pulseiras Como eu avisei no vídeo anterior, não serão muitos kits, então se você tá vendo agora, corre lá na loja pra poder garantir o seu E também a listinha de materiais, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações Caso você queira replicar, mas você queira fazer em outra cor, se você já tem algum material que queira aproveitar E quer só adquirir um ou outro, também a listinha vai estar aqui abaixo do vídeo, no box de informações, tá bom? Então, se você quer saber como eu fiz essa pulseirinha, é só continuar assistindo esse passo a passo Pra começar, você vai tirar quatro tiras do couro trança chata, do tamanho que você quer fazer a pulseira A minha aqui, se você quiser seguir como referência o tamanho da minha, ela tem 16 cm essa tira de couro Então, são quatro tiras de 16 cm Nós vamos começar colando essas quatro tiras de couro numa outra tira Ou seja, porque essa trança chata, ela é mais fina do que o terminal do couro Não adianta a gente, desculpa gente, o terminal do feixe, tá? Se colar aqui não vai dar certo, porque ela é bem mais fina, tá vendo? Então, eu vou fazer um truquezinho básico aqui, né? Pra poder colar essas tiras no terminal Aí eu faço o seguinte Eu pego um outro pedacinho de couro, trança chata E passo a cola Eu tô usando aqui a cola artesanato universal Porque ela cola mais rápido O caso do couro no couro, né? Ou então, você pode usar também artesanato tech bond Ou qualquer cola bond, mas tenha muito cuidado com ela Aí aqui, eu passei a cola nessa tira Que eu vou usar como base aqui pra me colar minhas quatro tiras E venho colocando elas aqui por cima da cola Dessa forma, ó Aí, ô meu Deus Estraguei meu esmalte, mas tá bom Aí aqui Eu vou colar dessa forma Espero secar, tá? Aqui a gente vai cortar, esperar secar Pra gente dar continuidade Pronto, ó, já cortei aqui o excesso do couro Tá vendo? E agora eu vou colar esse couro dentro do meu terminal Agora você vai ver, ó Que ele vai dar certinho pra poder encaixar aqui Tá? Dentro do terminal e ficar preso Eu vou colar esse couro nesse terminal Com a cola de dois componentes Sempre que eu fiz pulseira de fecho ima Eu colei aqui com a cola artesanato tech bond Ou qualquer colinha bond Mas eu vejo que muitas meninas têm problema com ela Então eu vou colar com a cola de dois componentes Pra vocês verem que também dá certo Aqui eu já fiz a misturinha das partes Se você não sabe como utilizar essa cola Eu vou deixar aqui o link do vídeo Que eu fiz ensinando sobre colas Que lá eu mostro como faz, tá? A misturinha das partes E como utilizar cada cola Ó, vou pegar um pouquinho E passar Você pode passar tanto no terminal Ou no couro, tá? Aqui nesse caso Eu vou passar aqui no terminal Quero fazer com essa cola Pra vocês verem que também funciona Como a bonde, né? A bonde é boa que ela cola na hora É instantânea Mas tem o dilema de estragar a peça Se não tiver todo o cuidado do mundo, né? Então, ó Passar a cola aqui Vem com a tira de couro E vou encaixar ela aqui dentro desse terminal Se ficar difícil de colocar Você vem com o auxílio de um alicate Ou de um palito E vai empurrando ela Pra dentro A bateria da câmera tá acabando Tomara que dê pra me terminar aqui com vocês Vou colocando Você vai encaixando, tá? Até que fique completamente Essa parte dentro Do terminal de fecho Prontinho, tá vendo? Enquanto a minha cola vai secando aqui Nós vamos fazer a junção dos elos Se você tiver uma corrente Que passe o elo Passe por dentro Das tranças Também você pode utilizar Mas aqui eu vou utilizar Esse elo que é maiorzinho E vou fazendo o seguinte, ó Você abre um elo E passa o outro por dentro Vai fazendo como se fosse Uma corrente Lembre de fechar bem esse elo Pra um elo não soltar, né? Do outro Aí você vai fazendo isso Você encaixa quatro elos Um no outro Igual eu fiz aqui Pra gente poder tá passando Por dentro das tranças Minha boceta tá aqui secando ainda Enquanto isso eu vou preparar Os pingentes Que eu vou colocar aqui Na minha franjinha De pingentes Aí eu vou colocar cristais E uns pingentinhos Em metal Então eu vou contrapinar Aqui os meus cristais Vou colocar uma tulipa No alfinete Ou no pino, né? E vou colocar os meus cristais E vou contrapinar Ó Coloco o cristal no alfinete Corto sobrando mais ou menos Um centímetro E venho e faço o elo Com um alicate de ponta Eu também ensino Esse passo aqui Em detalhes No vídeo de ferramentas Tá? Vou deixar aqui O link também pra vocês E vou fazer isso Com todos os meus É... Cristais Pra poder colocar aqui Já vou deixar prontinho Todos os meus cristais prontos Já preparados aqui Pra poder Serem colocados na pulseira Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar a junção Dos quatro elos Que eu fiz E vou passar Por dentro Ó O primeiro elo Na primeira trança O segundo elo Na segunda E assim por diante Ó Vou passar dessa forma Fazer com cuidado Porque tá secando Aqui ainda Ó Passei dessa forma E vou levar ele lá Pro meio Ele vai ficar Aqui no meiozinho Agora do outro lado Das minhas quatro pontas Eu vou fazer o mesmo processo Que eu fiz do lado de cá Vou passar a colinha Artesanato Em um outro pedaço De tira Vou colar aqui Cortar E esperar secar Pra gente poder colocar Dentro da cavidade Do outro lado Do fecho Tá? Então nós vamos fazer O mesmo processo Que fizemos do lado de cá Então ó Já secou O outro lado Cortei o excesso E agora eu vou fazer A mesma coisa Passar a colinha De dois componentes Dentro do meu terminal De fecho Colocar O fecho Colocar a trança Dentro do terminal E esperar secar Pra gente dar continuidade Na pulseira Com os meus dois lados Já presos No terminal No terminal de fecho Agora eu vou Pendurar Os meus cristalzinhos Eu vou pegar um elo Abrir ele Vou fazer da seguinte forma Vou passar por dentro Deste elo Que tá preso Na trança E vou colocar Assim ó Um cristal De cada lado Ó Um vermelho pra cá Um vermelho pra cá E aqui eu vou colocar Um azulzinho Que vai ficar no meio Pera aí Deixa eu fazer Da forma melhor Aqui pra vocês verem E Esse azulzinho Que vai ficar no meio E vou fechar Esse elo Fecha bem fechadinho Pra não escapulir Nenhum Pingente Tá? Nenhum cristal O elo tem que ser Muito bem fechadinho Aqui eu fecho rapidinho Só pra vocês verem Mas depois eu venho E vou consertando Os meus elos E vou fazer isso Em todos Esses Quatro elos Vou colocar Dois pingentes Ó Desculpa Dois cristais Ó Da mesma cor Por um lado Aí vocês fazem Da forma que vocês acharem Melhor E uma azulzinha no meio Eu escolhi O meu Dessa forma Distribuí Essas três cores E Desse jeitinho Duas Duas cores Da mesma De cada lado E uma azulzinha no meio E vou fazer isso Nos quatro Nesses quatro elos Que tá preso Na trança Tá? Prontinho Terminei de colocar Os meus cristais Em toda Todos os quatro elos Fiz um caixinho Ó De extra Ó Desculpa Gente De cristal Com três cristais Em cada elo E cheio Que essa quantidade Já tá boa Não preciso de colocar Mais não Vou deixar só Assim mesmo Né? Se tivesse ficado pouco Eu ia colocar mais Ou vice-versa E tá prontinha A nossa Pulseirinha Com Penduricalhos De cristais Então é isso pessoal Ficamos por aqui Com mais um vídeo Se você gostou Avalie nosso vídeo Dá um joinha Pra gente aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Aproveite agora Clica aqui ó Inscrever-se E se inscreva Pra ficar podendo Em primeira mão De todos os vídeos Que nós estamos trazendo Por aqui E também não deixe De nos acompanhar No nosso Facebook Instagram No nosso blog Eu vou deixar aqui abaixo No box de informações Todos os links Das nossas redes sociais Pra você nos localizar E não tem desculpa Tá? Então corre lá Participe com a gente E vem interagir Lá nas nossas redes sociais Com a gente também Tá bom? Eu tô indo Mas já já Eu volto com vídeos Muito legais pra vocês Um grande beijo pra você Fique com Deus E até o próximo vídeo